Boa barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Você é totalmente o oposto de tudo isso. Eu não sou fago pra ser simpático com ninguém. Não faz parte. Dá a impressão que todo dia é dia 20 pro Flavinho, né? É dia de pagar conta. O cara tá sempre empurrado. Olha, teve um estudo aí, uma medição de janeiro até agora. Qual foi o time mais comentado no mundo? Quem fez a medição? Não sei, quem fez a medição? Foi o Data Flamengo? Não, não, não. O Data Mengo? Deve ter sido o Flamengo. Porque o Flamengo é o time mais comentado do universo. Não, 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 não. Gente, isso aí é auditado. Não sei, quem é o doutor? Eu quero saber quem fez. Como é o auditado? Você tá, fala com ele. Qual foi o time menos comentado no mundo de janeiro a julho? A Associação Portuguesa de Esportes. Acho que tem três tweets e dois do Flamengo. O Twitter, você confia? Foi o próprio Twitter. Qual que é a história? Vamos mostrar a arte aí. Vamos mostrar a arte. Porque ele não acredita em nada. Ele não acredita em nada. Olha lá. Assuntos mais comentados no Twitter, nos times. Primeiro foi o Flamengo. Segundo, Manchester United. Terceiro, Barcelona. Quarto, Real Madrid. Quinto, Liverpool. Sexto, olha o seu irmão, o Lakers. Sete, a Juve. Oito, Paris Saint-Germain. Nove, o Al-Ilau também. É, mano. O Al-Ilau só foi por causa do Cuéjar. E do Gabriel. Agora é tudo por causa do Flamengo. E do Gabriel também. O seu irmão, o Al-Ilau foi comentado por quê? Ah, óbvio. Óbvio que foi por causa do Cuéjar. É que nem o time que joga contra o Flamengo em Brasília, como mandante. Aí a média de público dele no campeonato aumenta bárbaramente. Pô, você viu só a média do time tal? Tá com 17 mil de mel. Claro, jogou com o Flamengo em Brasília. Tinha 68 mil pessoas dentro e mais 85 mil fora. Então o cara sobe. O Al-Ilau também pegou carona aí. E agora eu quero mostrar. Porque ele vai também, ele vai achar que é montagem. O seu Flávio, Flávio Jômes. Mostre a capa do Olet de ontem. A capa do Olet de ontem. Vamos mostrar aí para o Flavinho, para ele morder os beiços de inveja e raiva. Flamengo mete medo. Tá aí? Ou você vai achar que é fake também? O time do Rio de Janeiro ganhou 3x0 do Havaí. E assegurou terminar como líder a primeira fase do Brasileirão. Só o Santos, se ganha a partida contra o Flamengo, alcança, ademais, o Sá. O outro detalhe, para completar a tríplice coroa, para o Sr. Flavinho morder mais ainda a... Uma morde a testa de inveja. De inveja. Não tem ingresso. Outro detalhe, para completar a tríplice coroa, para o Sr. Flavinho morder mais ainda... Uma morde a testa de inveja. De inveja. Não tem um ingresso, um, um, um. Se quiser comprar um ingresso para sábado, o Flamengo e Santos no Maracanã, não tem. Já acabou? Tudo. Não, e é uma pena, e é uma pena que o Maracanã hoje foi reduzido. Fecha na cara de invejoso do Flamengo, menino. Porque se fosse... Não, não. Se fosse na época... O legal que está acontecendo com o Flamengo. Se fosse anteriormente a reforma do Maracanã, o jogo de sábado era um jogo seguramente para 120, 130 mil pessoas. Tem isso daí, só 60 e pouco, só entre aspas, porque não tem jeito. E porque o estádio foi reduzido. Foi reduzido. Então, gente, eu acho muito significativo isso daí que a gente viu aí no Twitter. Vou deixar claro o seguinte. Nenhum time no mundo senta-se à mesa do Flamengo quando o assunto é torcida. Nenhum. Ponto. Não tem. Como não? O Corinthians não senta? Não senta. Tá louco. Não senta. Mas cadê o Corinthians aí? Apareceu onde? Ué, mas espera aí. Apareceu onde? O Corinthians é o time que tem o maior número de seguidores do Facebook, do Twitter também? Não, não. Eu acho que é. Eu quero ver isso. Onde é que apareceu? Mostra para mim. Eu acho que é do sul americano. Bande de novo um quadro aí, por favor, produção. Mostra para mim onde é que está o Corinthians. Mostra para mim onde é que está o Corinthians. Onde? Aquela pessoa quer comparar o momento. Isso não é de agora. Não, não é momento. É de janeiro. É de janeiro até agora. É de janeiro até agora. O Corinthians ganhou o campeonato paulista. Janeiro, agosto. Noito a centena. O Corinthians ganhou o campeonato paulista. Olha o momento do Flamengo no ano, Sormani. O Corinthians ganhou. O Corinthians já teve isso nos outros anos. Não aconteceu nada. Então vamos lá. O Corinthians mesmo... Não dá para comparar em termos de... Pelo amor de Deus. O Corinthians mesmo nos anos que ele não foi campeão brasileiro, Sormani. Sormani, ele tem a maior média de público no campeonato brasileiro. Eu tenho o maior respeito pela torcida do Corinthians. Vocês sabem disso. Mas não dá para comparar em termos de proporção, de grandeza, a torcida do Flamengo e a torcida do Flamengo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm a média de público dos últimos 10 anos do campeonato brasileiro? Pega aí para ver se o Corinthians não está entre os top 3 de todos os anos. Pega aí. Eu não entendo. Pega aí. Pega aí. Vamos ver se o Flamengo está entre os top 3. Faz a média. A produção levanta aí, por favor. Faz a média e traz. Não adianta ficar jogando assim. Não, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Se tiver. Você sabe que hoje o Corinthians é a terceira maior média? Sim. É a terceira. E não é o líder do campeonato. Exato. É a terceira maior média. E nunca foi o líder. Exatamente. Está dando certo. Então não dá para falar que não se senta mesmo. O Flamengo é disparado o principal time em termos de média de público do campeonato brasileiro. Mas óbvio. O Maracanã cabe mais gente do que a Arena Corinthians. Não tem como geograficamente você brigar contra números. É o seguinte. É a ocupação de estádio. Exato. Não. Você está falando média de público é uma coisa. A ocupação de estádio é outra. Não, senhor. Como não? O Flamengo tem todos os ingressos vendidos. Qual foi a última vez que o Corinthians vendeu todos os seus ingressos no seu estádio? São os fins de semana. Eu não sei se você acompanhou o último jogo do Corinthians. O Corinthians bateu a média de... A média não. O maior público do ano nesse último jogo. Qual foi a ocupação do estádio? 43 mil. A zona oeste lá não enche nunca. Não. Não. Vamos 43 mil. O setor oeste não enche nunca. Você está falando de média de público. O Corinthians não tem lugar vazio em jogo do Flamengo. Não tem lugar vazio em jogo do Flamengo. No Corinthians o tal do setor oeste... Não sei por quê. Aliás... Eu sei por quê. É pelo alto valor. Exatamente. Pelo alto valor. É alto valor. Pega o ticket médio do jogo do Flamengo. Concordo com você. Esse ingresso caro é um tiro no pé do Corinthians. Mas é um fato. Não tem lugar vazio no jogo do Flamengo. Não tem. Porque a diretoria do Flamengo não é estúpida. Vem, vem, vem. Como é que é? Porque a diretoria do Flamengo não é estúpida. A diretoria do Corinthians é. Quando ela pega um setor deficitário, que é praticamente um quarto do estádio, e abdica desse setor pela presença de público, ela comete uma estupidez sem tamanho. E não corrigem isso. Porque desde 2014 é isso. Só um minuto. O único setor que realmente vive vazio é o setor oeste. Só um minuto. Aquele meio lá no oeste inferior, no meio, que às vezes não está lotado, aquilo não é preço não, gente. Aquilo é cadeira cativa. Aquilo é de proprietário. Só um detalhe. Quando você olha ali o meio, na oeste inferior, não é cadeira de R$ 400, R$ 300. É propriedário, é cativa. Cadeira cativa, Benja, não significa ali, se eu não me engano, 3 mil lugares dentro da Arena Corinthians. São 3 mil lugares. Essa é a parte de baixo ali. E é menos ainda. Não é só embaixo. Aquela que vai até aqui. Não, que vai até a cabine de televisão. Ali, aquele meio, é cadeira cativa. É proprietário de cadeira. Quando você olha dos lados, está tudo cheio. Vou pegar os números de cadeiras cativas aqui, que o Corinthians vende na sua Arena. Não é absurdamente... São 3 mil, gente. Pega a média de ticket do Flamengo e a média de ticket do Corinthians. A gente já deu esse número. Gente, eu respeito todos vocês. Tenho maior admiração pela torcida do Corinthians. Acho que a torcida do Corinthians é uma torcida que não abandona o clube jamais. O time pode estar perdendo de 4, ela não vai embora. Mas não dá pra comparar, gente. Não dá pra comparar. A torcida do Corinthians quando o Flamengo não compara. Não dá pra comparar. É um negócio impressionante. É só você ver isso. Esse Twitter aí agora. Primeiro lugar. Não é que ele aparece como o único brasileiro. Entre os 10 maiores clubes comentados pelo Twitter, o Flamengo aparece em nono. Não é isso. O Flamengo aparece em primeiro. Em primeiro lugar. Não, gente não tem como comparar, gente. Outro dia a gente tava fazendo um jornal aqui. Eu tava comentando o Central Fox. À noite. Jogo Flamengo. Acho que era Flamengo. Flamengo e Palmeiras jogaram recentemente? Jogaram? Jogaram recentemente. No final de semana, retrasado. Retrasado. Dois times de torcida gigantesca. Não, pera um pouquinho. Voltou pra mim. Eu falei. Não pode. Não tem gabimento. Não pode colocar o Flamengo do lado do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é grande. A torcida do Flamengo é gigante. Há uma diferença muito grande. Você não pode colocar na mesma frase. Não pode. O Corinthians tenta chegar perto. do Flamengo. Ele tenta. Não consegue. Não consegue. A diferença é grande. É impressionante o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo não é assim, gente. Em São Paulo você anda na rua, você vê coritiano, palmeirense e São Paulo. A diferença é grande. É impressionante o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo não é assim, gente. Em São Paulo você anda na rua, você vê coritiano, palmeirense e São Paulino. Você vê. Aqui no Rio de Janeiro você só vê Flamengo. É uma coisa Isso é uma religião Isso é uma religião É a torcida do Flamengo Só pra passar aqui, Sormani, por exemplo Em termos de arrecadação aqui, renda bruta Peraí, antes de você falar do número Que isso aí vai demorar Antes de você falar do número Nós somos paulistas Óbvio que a torcida do Flamengo é gigante Mas quando a gente vem morar no Rio Você vê o dia a dia Você acaba vendo A sensação é que só tem um time aqui Exatamente A sensação é que só tem um time Quando a gente anda em São Paulo, eu concordo com você A torcida do Corinthians é maior, é Mas você vê São Paulo e Palmeiras pra tudo que é lado Não é? Só que, aí você fala Pô, a torcida do Flamengo é uma religião É, só que tem o seguinte O Vasco, o Fluminense E o Botafogo Vivem momentos Vivem anos de puro Puro sofrimento Em São Paulo, você não vê Você tá vivendo agora o São Paulo Mas o São Paulo Tá vivendo agora um período Mas o São Paulo até um tempo atrás É campeão mundial Campeão de Libertadores Tri-brasileiro E por conta disso E por conta disso Aqui Eu acho que a torcida do Palmeiras vai superar a torcida do São Paulo Em 10 anos É A torcida do Palmeiras vai reocupar o lugar dela Então, só que aqui E a torcida do São Paulo cresceu com aquele time A torcida do São Paulo era quase a maior torcida do São Paulo Só que aqui no Rio de Janeiro Só que aqui no Rio de Janeiro Passou a ser segunda Só que aqui no Rio de Janeiro Com o que nós estamos vendo Com as perspectivas que a gente tá vendo De Botafogo, Vasco e Fluminense A tendência É que daqui a 10 anos Porque é verdade Você anda no Rio de Janeiro Pô, a gente entra no Uber Cara, aí, beijo Você gosta pra quem? Flamengo Flamengo Você chega no O garçom vai falar Você aí, gostou do Flamengo Aí você vai lá na praia Pô, é só Flamengo ou não é? Só, só, só É só pra passar a informação aqui Com relação aos números É a constatação de um fato Vamos lá É, público É, dentro do estádio A média de público do Flamengo É de 49.217 A segunda melhor média de público Do Campeonato Brasileiro É de São Paulo Com 37.064 por jogo O Corinthians ocupa a terceira posição Com 36.621 E aí o Palmeiras com 32.677 É o quarto colocado Em termos de renda bruta, Sormani Até agora O time que mais faturou No Campeonato Brasileiro Foi o Corinthians Com 19.630.000 E alguns quebrados aqui Seguido pelo Palmeiras Com 13.513.000 O São Paulo com É que o São Paulo tem mais jogos aqui O São Paulo tem nove jogos Como mandante O Palmeiras tem sete Mas o São Paulo faturou Quase 17.000.000 16.919 E o Flamengo com 14.687 Agora por ingresso, Sormani Olha a diferença O Palmeiras Ele tem um ticket médio Na renda bruta De 59.08 Seguido pelo São Paulo Com 50.72 O Internacional Com 44.82 O Corinthians é o quarto Em termos de ticket médio Com 53.60 O Grêmio É o quinto Com 36.67 O CSA Por incrível que pareça Tem um ticket médio De 40.32 O Vasco Ele tem um ticket médio Maior do que o do Flamengo De 51.98 Seguido pelo Flamengo Que aí tem um ticket médio De 37.30 É um ticket médio baixo Eu acho ótimo Eu acho legal É isso que eu defendo também Eu prefiro mil vezes O estádio lotado Lotado E o torcedor pagando O valor que ele pode pagar Do que ter uma arena Moderna Menor E o torcedor pagando muito caro Para poder frequentar Mas isso faz toda a diferença Eu não estou só falando De presença de público Em estádio Eu estou falando A nossa discussão Começa por causa do Twitter No Twitter Qualquer um pode se manifestar Qualquer um Você não paga Para entrar no Twitter Qualquer um pode Mas é muito fácil Manifestar com essa seleção Que o Flamengo tem hoje Exatamente Porque em outros momentos A seleção do Flamengo Não foi que mais citou o clube Aí que está Aí que está Mano O que a gente precisa saber É o seguinte É No ano passado Nós tivemos isso No último semestre Nós tivemos isso Então é uma questão De pesquisar Eu concordo com você O momento do Flamengo É uma coisa encantadora Claro que ajuda Tem um rapaz Um jornalista Amigo nosso É o Fred Soares Ele escreveu um texto Muito bonito Que o Juca Colocou na coluna dele O Juca Kifuri Muito legal Vale a pena a leitura Vale a pena a leitura E O torcedor do Flamengo Hoje Ele está vivendo um momento Que Ele nunca viveu Porque o título de 81 Da Libertadores E do Mundial Acho que 95% Da torcida do Flamengo Não viu Ouviu falar E o título da Mercosul Que é o outro título Internacional que o Flamengo tem Que foi vencido em 99 É isso? Uma coisa assim 99 99 99 É um título que naquela época Não tinha A dimensão Que Que tem a sul-americana Que tem a sul-americana Hoje Acrescenta muito Nessa pesquisa Também E só para passar Outra informação Com relação aos números digitais Eu também não tinha pensado Só com relação aos números digitais Por plataformas Está discriminado Facebook, Twitter, Instagram E Youtube O somatório total De todas as redes O Flamengo tem 20 milhões 505 mil Contra o Corinthians Que tem 20 milhões 444 mil Isso aí do que é? Somando tudo Facebook, Twitter, Instagram E Youtube Por exemplo 20 milhões 505 mil Para arredondar aqui Contra 20 milhões 444 do Corinthians Ou seja Se senta a mesma mesa Por exemplo O Facebook Tem a discriminação De todos os números aqui O Facebook Flamengo tem Eu vou passar um número Próximo aqui Para não ficar tão repetitivo E chato O Flamengo tem 11 milhões 638 mil O Corinthians tem 11 milhões 521 mil No Twitter O Flamengo tem 5 milhões 337 mil O Corinthians tem 5 milhões 897 mil O Corinthians tem Um pouco mais No Twitter Mas no Instagram O Flamengo leva Vantagem novamente Com 2 milhões 585 Contra 2 milhões 417 do Corinthians No Youtube O Flamengo tem Um pouquinho a mais Mas o Corinthians Tem um pouco mais No Twitter Mas no Instagram O Flamengo Leva vantagem novamente Com 2 milhões 585 Contra 2 milhões 417 do Corinthians No Youtube O Flamengo tem Um pouquinho a mais Mas são números próximos O Cleio Agora vou falar sobre isso Eu por exemplo Sigo quase todos os clubes Eu sigo quase todos E tem muita gente Que segue quase todos os clubes Também Porque os caras Querem saber O que está acontecendo Querem saber O que conta É manifestação Mas o momento É oportuno Ok Quando você tem um time melhor E está brigando Por títulos Isso conta O problema do Ninho O campeonato Gente é o seguinte O Corinthians é uma religião Ou não é? Se é uma religião Os caras só vão Tweetar Quando o time está bem Não Mas tweetam Se o Flamengo Mas tweetam aqui A diferença é mínima Não, não Estou dizendo O Flamengo tem um rato De assuntos comentados Estou falando Eu tenho olhado para você Às vezes quando você não fala Você está cheio de cacuete Você viu Você fica toda hora assim Você precisa ver isso aí O programa está rolando Eu olho para ele Ele fica assim Está cheio de cacuete Você precisa ver isso aí O Cleio Alcântara Ele fala Benja Pergunta ao Mano E ao Sormani Qual é a quinta maior torcida De São Paulo Peça a produção Qual é as maiores audiências Da Fox Se não tiver jogo do Flamengo Olha Aqui na Fox A maior audiência da história Foi semana retrasada Palmeiras e Grêmio Exatamente A maior Número surreal A audiência Da Fox Qual é a quinta maior torcida De São Paulo É o Flamengo hoje Torcida do Flamengo É a quinta É a quinta maior torcida E se continuar Do jeito que está indo Em uma década Passa no Santos O Marcos Loureiro Fala que mano O que vale é o engajamento Mas é que tal O engajamento é relativo A isso que eu estou falando Quando você pega Por exemplo O Flamengo Ele tentou o Balotelli A torcida criou uma mobilização Para tentar Chamar o Balotelli para vir Isso daí pesa Pesa muito O Flamengo tem alguns fenômenos De rede social E não são necessariamente Manifestações Gente só um minuto Tudo isso alavanca Alavanca Só que Não adianta Se você não tem Uma torcida gigante Não adianta Você ter assunto Que era o Flamengo O Jorge Sampaoli Eu ia falar isso O Santos contratou O Sampaoli E não está na pareça Se bobear Fala mais Mas não dá para comparar A torcida do Flamengo Com a do Santos Mas é isso que eu estou Querendo falar Essa torcida É isso que eu estou Querendo falar É capaz do Sampaoli Ser mais comentado Na Espanha Ou na Argentina Talvez do que aqui Mas é que está bem O engajamento Do torcedor Está realmente Atrelado As alavancas Que o clube Pode proporcionar a ele Por exemplo Contratação do Rafinha Contratação do Felipe Luiz Contratação do Arrascaeta Contratação do Everton Ribeiro Contratação do Pablo Mari No ano passado Quem foi campeão brasileiro Em 2017? Palmeiras Não Coríntios Coríntios Ano passado foi 18 Essa contagem do Twitter Existe desde sempre E não se fez menção Ao Coríntios aparecer Por quê? Porque não apareceu E ele foi campeão brasileiro E paulista Não, mas eu não sei Se não apareceu Não, mas não apareceu Tudo é que ninguém falou nada Ninguém falou nada Em algum lugar A gente teria visto Na mão do Marcel Adoro Em algum lugar A gente teria visto Até porque A gente aqui Sempre está atento A essas coisas Ao Corinthians Ao Palmeiras Ao Flamengo Ao São Paulo É bom a gente ficar esperto Em relação ao Cruzeiro também Que é uma torcida atuante Muito atuante A gente Eu estava dando uma olhadinha No Twitter ontem A gente falou Acho que 5 minutos Do Cruzeiro Do negócio do Rogério Ceni O Ceni ontem Vê o que apareceu De manifestação No nosso Twitter Deu um monte Um monte A torcida do Cruzeiro Também não pode ser ignorada Então eu quero dizer o seguinte Se tivesse tido alguma coisa Acho eu A gente teria visto Se não aparecesse Se não teve É porque não apareceu Vamos dar espaço Para todo mundo Torcedor do Corinthians O Trimão Já avisa o Sormani Que futebol é momento E as duas torcidas Se equivalem sim E a torcida do Corinthians É muito mais Se equivale Ele fala que a torcida do Corinthians É muito mais fiel Que a do Flamengo Vide as invasões Na história do Corinthians O Valdecirio fala Mano 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 Não dá para comparar A torcida do Flamengo Com o Corinthians Nunca Porque a torcida do Corinthians É mais fanática O Thiago Neves Que não é o outro Fala Benja Olha as mídias sociais Do Flamengo E do Corinthians Esses números Que o Mano Apresenta Errados Então não Acabei de pegar O Luandro Souza Reis A torcida do Flamengo É terceirizada No Nordeste Muitos torres Para o Flamengo E para mais um time Por ser